Demora, papelada, muitas exigências nos processos. O excesso de burocracia incomoda quem atua na área pública e a sociedade, que precisa do Estado. Na Unicamp também há muito o que mudar. Uma equipe da Coordenadoria Geral da Universidade iniciou em agosto o programa Desburocratize. Vale a participação de toda a universidade com sugestões de melhorias para as atividades MEIO. Por que eu tenho que entregar o mesmo documento num outro lugar da Unicamp? Já entreguei num lugar, por que eu preciso entregar o mesmo documento no outro? Então tem um monte de ações simples, simples, de identificar e resolver. Esse grupo aqui, ele vai ser um grupo de, olha, por que nós não fazemos tal coisa? O que a gente depender de mudança de regras, mudança de regimentos, mudança de normas, sobe ali para a CGU, a CGU procura viabilizar. E o que não depender, a gente implanta na hora. Dispostos em uma roda de conversa em uma das salas da EduCorp, dezenas de funcionários de várias áreas da Unicamp participaram espontaneamente da abertura do programa. Trazer as contribuições das discussões do grupo para a nossa rotina de trabalho, a gente atende a várias unidades da universidade, principalmente dentro do processo de gestão documental, desde a base, vamos colocar, da produção até a eliminação de documentos. A proposta do Desburocratize é aumentar a eficiência dos processos de trabalho na Unicamp, mas não são ações pontuais e estritamente técnicas, e sim a criação de uma cultura, de um comportamento, a partir do envolvimento de profissionais de várias áreas da universidade. O primeiro encontro foi conduzido pela professora Milena Serafim, assessora da CGU. Além da troca de experiências, ela apresentou a trajetória do Estado brasileiro e projetos de reforma administrativa. Também desfez alguns mitos. Um deles é que a burocracia não atrapalha, mas sim o excesso. O que a gente tem é uma sobrecarga, uma sobreposição de papéis, uma geração de papel pelo papel, do controle pelo controle, que ao final não agrega em nada no cumprimento, por exemplo, no nosso caso das missões da própria Universidade Pública. Milena também comenta porque várias iniciativas da administração pública brasileira para reduzir a burocracia não deram certo. Faltou a criação de uma cultura entre os próprios servidores. Nesse processo de engajamento que a gente modifica a cultura, a gente faz o processo ser reflexivo, e aí ele é autocrítico, e portanto a mudança vai acontecer no seu ambiente de trabalho, porque há um processo de convencimento, tendo em vista que eles participam desse movimento. Após pesquisas de campo e análise de dados pelos grupos participantes, começa a fase de implantações. Nós vamos trabalhar técnicas de melhorias de processos, mas de uma forma fundida. Então a gente vai trabalhar design thinking, a gente vai trabalhar linha, a gente vai trabalhar BPM, para encontrar a melhor forma de conduzir essas melhorias encontradas. Critiquem e proponham soluções, para que a gente então consiga uma efetividade. A parte de mudança cultural a gente sabe que não é algo fácil, porém o que a gente quer é plantar a sementinha da inquietação, e criar esse senso crítico e essa liberdade e espontaneidade de questionamentos, para que no futuro também a gente colha frutos. Descomplique, pense simples, seja a mudança. Desculpe, se inscreva, 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 se inscreva. E aí